Olá, moçada. Professor Lindebergus Mão, do Prêmio Estimular Cromos. Bora comigo lá. Nós vamos resolver a questão 63 do Caderno Amarelo. Olá, moçada. A questão 63 do Módulo Amarelo vai tratar da questão da terra no Brasil. E aqui nós temos um fragmento de um livro, Geografia do Brasil, Agricultura Brasileira, Transformações Recentes. Vamos no pedacinho do texto. Com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra com pagamento em dinheiro. Isso limitava ou mesmo praticamente impedia o acesso à terra para os trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade. O fato legal evidenciado no texto acentuou o processo de... Veja bem, com a Lei de Terras de 1850, para a aquisição da terra, você só poderia tê-la se comprasse a partir de um pagamento. Logo, essa terra passa a ter um valor de compra e venda. E naquele momento, verifica-se com essa Lei de Terras a continuação de algo que já tinha iniciado, que chama-se concentração da terra no Brasil. A estrutura fundiária brasileira, ela se arrasta desde o início do século XVI até 2017. Falou, moçada? Gabarito, letra C, concentração fundiária. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto